A gente tava no meio da estrada, eu fui trocar meu copinho e eu dei uma bobeada, assim, como... Você apertou ele, sei lá. Eu acho que eu fui pegar papel pra dele e eu fiz assim, ó. Gente! Olha lá, fez o... Olha e tirou um OB que tava fedendo a podridão do inferno, assim. Se você imagina a podridão do inferno, era esse o cheiro que tava. Eu tenho uma coisa pra falar sobre cólica. Que eu uso muito copinho, sempre. Ele tá sempre comigo, eu sei que quando eu mostro, eu levo ele e é show. Ai, Vanessa, você falou é show! No YouTube, pela primeira vez. E, gente, teve uma vez que eu fui pra Rio Preto, minha cidade, e eu não levei meu copinho. E aí eu peguei um absorvente externo da minha mãe, botei e falei, ai, tudo bem, tô só indo viajar 5 horas. Mano, que cólica eu senti. Do OB? Não, externo. Ah, do externo. Eu acho que o corpo feio ajeitou o negócio. Meu corpo se moldou até o copinho ali, de um jeito que eu nunca tenho cólica. Porém, no dia que não tinha nada dentro, nossa. Tarou, deu uma espreguiçada. Deu um golpe. Enfim, no dia que eu não usei o copinho, eu senti muita, muita cólica. Achei louco. Achei curioso, porque eu sou uma pessoa que não tenho cólica. Sou muito abençoadinha, é muito raro ter cólica. Eu também. Nossa, eu tenho muita. E aí, algumas raras vezes, tipo, duas ou três vezes por ano, eu sinto uma cólicazinha. Nem é uma cólica aguda, porque é uma dor bem insuportável, mas é uma dor que eu fico com dó de quem tem cólica todo mês. Eu penso, meu Deus, ela sofreu isso todo mês. Não queria. Nossa, sem respirar. Eu estou compadecida. Inválida. Sim, eu penso, gente, eu não quero dizer nada. E eu não consigo dormir. E eu não consigo movimentar. Eu tô com dor, tá doendo, não tá legal. E... Tipo, o meu fluxo mais... O meu fluxo é sulça. É um fluxo bem... Como chama isso? Leve. Leve. O meu fluxo é leve, mas o dia mais intenso é o segundo. Então, eu fico menstruada no primeiro dia, eu nem preciso pôr copinho, nem nada, que é só um dia. Vou, tô menstruando. E aí, no segundo dia, é o dia que eu consigo encher um copinho ao longo do dia inteiro. Sério? Nossa, eu tô rindo muito. No segundo dia, é tipo, quatro copinhos, assim, lotados. Tchau, tchau, tchau. São três copinhos pelo menos. Ah, o meu é um inteiro no segundo dia, que é o dia mais forte. O meu fluxo é bem suça mesmo. Três, quatro horas? E eu acho que até por isso, eu acho que deve ter alguma relação de eu não ter tanta cólica. Eu acho que tem alguma relação. Bem suça. Mas eu também não tenho cólica. É, então não tem relação. Então, mas é o que eu ia dizer aqui, nas poucas vezes que eu tenho cólica, no segundo dia, que é o meu dia mais forte, eu, eu... Eu faço muito tempo com a taruza. Gente, então, no segundo dia, que é o meu dia mais forte, eu acho que se eu tô de copinho e tô com cólica, eu acho que intensifica. Então eu prefiro tirar e usar um absorvente desses que não é dessas marcas industrializadas Gosto do ecológico, de tecidinho Porque pra mim hoje em dia é impossível usar um absorvente daquele floc gel Não me fala essa palavra Ou aquele que não tem o ícone do algodão é muito ruim, né? É o floc gel Não, que mal é o floc gel, gente? Pelo amor de Deus Então, eu tenho bastante cólica até alguns meses, eu tenho muita, outros um pouco menos Mas eu sempre tenho cólica E isso foi uma coisa que começou a me pesar também com o copinho Porque eu não tava conseguindo mais usar copinho quando eu tava no primeiro, segundo dia com muita cólica Porque parece que dói tudo, não é? Dói mais com o copinho também? Mais, também Porque parece que eu fico inteira sensível Eu não tenho uma cólica só no útero Eu tenho uma cólica no canal inteiro, a vagina inteira, tudo E pra mim faz sentido Pra mim não faz sentido você falando que, tipo, não tem cólica por seu pinho Meu corpo é decou É, porque, tipo, você pensa bem Tá tudo super sensível, dolorido E aí tem mais um negócio ali que é um corpo estranho, né? Dentro de você, incomodando É, atualmente o que eu mais tenho usado mesmo Que eu tô, tipo, amando e apaixonada São as calcinhas absorventes Que, sério, eu tô amando usar calcinha absorvente Menina, eu acho que absorve pouco pra mim Eu troco, eu acho de boas, eu acho ótimo Eu comprei várias, eu tô amando Eu me sinto super livre Nossa A Dinha também Nossa, eu tô apaixona dérima por calcinhas absorventes Sério Qual a sua opinião respeitada? Eu preciso falar Porque, assim, eu amei ter calcinha absorvente Nossa, gente, eu tô muito séria Até fui olhar pra mim aqui também, tipo, velho Eu ganhei uma calcinha absorvente da Pentes E ela me ajuda muito no segundo dia Porque eu tenho fluxo intenso E mesmo colocando copinho, acaba vazando alguma coisa E não é sempre que eu posso ir no banheiro trocar o copinho Porque trocar um copinho Não é uma coisa tão simples Você sai com a mão sangrando, né Você tem que jogar ele em algum lugar Qualquer banheiro Tem que ser um banheiro que preferencialmente tenha pia dentro Junto com o vaso sanitário, né Pra você não sair com as calças no joelho e um copo de sangue na mão Pingando sangue Inclusive, um parêntese Nessa viagem que a gente fez pra Chapada dos Diadeiros Eu nunca mais esqueci A gente tava no meio da estrada Eu fui trocar meu copinho E eu dei uma bobeada, assim, como Sabe o que aconteceu? Você apertou ele Sei lá, acho que eu fui pegar papel pra dele E eu fiz assim, ó Gente Ela lá fez o iluminado no banheiro Era o assassinato Sabe o Golden Shower? Foi o Blood Shower Parecia que eu saí com a faca, assim, ó Limpando a faca na roupa E você saiu com o shortinho dos joelhos Até os cotovelos de sangue Gente, eu tava inteira Inteira, cheia de sangue Eu sujei a cabine Eu lembro muito dessas coisas Nossa, foi horrível E era um poço no meio do nada Do nada Um poço no meio do nada Quem entrasse lá ia ter certeza Que teve um poço no nada Tipo, certeza Cadê o corpo? Enfim A calcinha absorvente E eu gosto de usar a calcinha absorvente Então, no segundo dia Pra ela conter o vazamento Porque essa coisa, gente De não estar com o copinho E sentir o sangue fluindo E os pedaços caindo Cara, eu prefiro a morte Eu desacostumei completa O meu problema Ai, eu não ligo Eu voltei a achar de boas Eu sinto o sangue saindo Porque assim E a segurança, cara Olha o que eu acho que é o caldo meu Fodeu Deixa eu falar então Com relação a isso Quando eu tô no ciclo mais intenso Eu só uso a calcinha assim De boas Na minha casa Ah, tá Porque se acontecer qualquer acidente ali Tô de boas E se eu vou sair na rua Eu já levo umas 3, 4 junto Na bolsa ali Pra calcinhas? Pra ir trocando Olha só Gente, essa é a pessoa Que sai no carnaval Com o álcool gel Com o potinho O saquinho de lencinho Ai, sou eu mesma Virginiana Com um casaquinho Um guarda-chuva Uma garrafinha de água E uma garrafa de água Ai, gente Sempre sou eu mesmo Me descreveu É E você falou do papel gênico? Então falei o lencinho O lencinho é Sempre Enfim Eu tô preferindo usar As calcinhas absorventes Mas a Vanessa Tô chocada Que você sai com várias calcinhas Na bolsa Eu saio E você leva um saco Um saco É isso que eu pergunto A da suja Ela tá usada Mas assim A calcinha absorvente Ela tem uma vantagem Que ela absorve muito rápido Apesar de você sentir o sangue saindo Logo depois que o sangue saiu Ela já meio dá uma secada Porque ela tem um tecido tecnológico Lá, blá, blá Que você não fica sentindo ali Molhadão assim Muito tempo Então quando eu tiro pra trocar Ela não tá tipo vazando o sangue E você usa as grandonas É, eu uso as de fluxo mais intenso Nos dias de fluxo mais intenso Mas você tem as pequenininhas também? Muito pequenininha Eu não tenho porque Não me gusta Não sou obrigada Não Mas eu tenho as de tipo Fluxo moderado E de fluxo intenso E eu fico tipo alternando E eu não sei gente Me baixou uma coisa De eu gostar de lavar aquela calcinha Sei lá Eu tô meio numa pira Vivendo esse momento Eu tenho um lance com o copinho Que eu não gosto De trocar o copinho Em lugares públicos Porque eu gosto muito De jogar em planta Ai eu também Eu ia falar isso Eu ia falar Eu ia fazer muita questão Meu copinho e minhas plantas Sabe? Minha casa e minha vida Meu copinho e minhas plantas Eu não gosto Eu não gostei Da experiência Da calcinha Por isso que eu fiquei chocada Ai Conte-me mais sobre isso Então O meu fluxo é sulsa Mas o segundo dia Que é o mais forte E ai Quando eu testei A calcinha Minha calcinha da Pants Também que eu ganhei A minha também é da Pants Tá? Só pra já É porque também Às vezes a gente tá falando De uma calcinha A outra é outro material Outra sensação Outra modelagem Outro tudo E ai Eu usei E Usei no segundo dia Acho que já comecei errando Porque eu acho Se você vai começar a testar Usa num dia do fluxo mais sul Você não vai usar Num dia do fluxo mais intenso E ai Eu tava em casa É Mas eu escolhi usar Num dia que eu tava trabalhando Em casa e tal Só que Esta sensação De você estar sentado E levantar E sentir aquela coisa assim Vum Deus me livre Que morte horrível Não, nem o medo Eu não lembrava mais Essa sensação Porque já fazia Tipo Quando eu fui provar Pants Já fazia três anos Que ela não se usava papel É Foi isso que me aconteceu E ai fazia muito tempo E ai a primeira vez que eu levantei Eu falei Meu Deus Vazei tudo E ai eu olhei Sério Eu ficava Fiquei com um cacoete De fazer isso E cada vez que eu levantava Eu fazia assim Me manchei toda Vazou Ah vazou E cara Eu não tenho saudade De falar Com as minhas amigas Amigas Eu tô marcada É Eu tô vazando Olha aqui E ai você dá aquela andada Assim ó Deu pra ver Eu não quero Passar por isso de novo Então eu fiquei com esse medo Frequente Mesmo estando sozinha em casa Todas as vezes que eu levantava Falar Hum vazou Vazou E essa sensação da cachoeira Que é isso Você levanta Senta o fluxo descendo E eu não gostei Além disso Eu não gostei De outra sensação Que é uma sensação De ensopamento Porque tem um tecidinho Que é um tecido Miraculoso absorvente Lá da calcinha E ai vai entrando A menstruação E vai dando uma pesadinha E assim Não é um tecido de algodão Não É um tecido Que não é um toque gostoso Meio desconfortável Vai dar aquele calor Vai dar uma suada Isso eu concordo E ai vai ficar aquele sangue Assim Choque 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 Errado E ai eu gostei Do choque choque Senti pesado E ai Não sei Esse dia foi um dia Muito traumático Porque no dia seguinte Falei Eu não quero mais Essa calcinha Eu não quero mais Eu gosto de copinho mesmo Mas Eu me entendi Com a calcinha absorvente Para os últimos dias Ah sim Porque Tem um dia que Tipo sei lá Tô usando copinho E copinho deu Sei lá Cinco milímetros Quando o fluxo Tá leve mesmo É perfeita A calcinha É Perfeita Pra mim foi Porque tipo Tá com muito pouquinho No copinho Que não faz mais sentido Você ficar usando Copinho o dia inteiro Mas você põe a calcinha absorvente Não vai sujar A sua calcinha Que eu sempre sujo As minhas calcinhas Com aquele restinho De menstruação E E E aí Vai na pente Se tá tudo bem Depois eu vou avançar Gente eu acho Copinho tão maravilhoso Que eu uso ele Até assim Um pouco depois Pra garantir Usou dez dias Pra mim O útil da calcinha É no dia que o fluxo Tá demais Ela segura Alguma coisa Que escapa Mas eu uso copinho Até Mais pro fim Mas olha só Três pessoas E três Que gostam dos dois Sim E cada uma Para uma aplicação Então você tem que ver também Qual que é a aplicação Mais uma coisa pra falar Porque a Rê falou De absorvente de pano Desses De Reutilizável né Que é de algodãozinho E a Vanessa me deu Um de aniversário E eu não tava com coragem De testar Porque como meu fluxo É muito intenso Eu fico com medo De testar coisas Menstruadas né É sempre Um processo meio tenso E daí eu usei ele Só bem no finalzinho Mesmo do meu ciclo E eu amei Amou Eu amei 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 Porque ele tem essa textura De algodãozinho Toalhadinho Toalhadinho Que tá ali Aquela coisinha gostosinha Fazendo um carinhozinho Ali de boas Porque a pentes Ela tem esse problema Mesmo de ser um tecido Sintético né É sinteticão É um sintético Então Quando você já tá Amei no final Você começa a sentir Tudo mais Assim né Porque não tem tanto sangue Então fica mais Só o tecido E daí pra esse final Eu achei perfeito O de tecidinho Eu só não gostei dele Eu tenho uma reclamação Pra fazer Pra ele ser muito algodão Demora muito pra secar Qual que é a marca Que você deu pra ela? É uma marca vegana Que vende na galeria do rock Você sabe qual é essa marca? Comenta aqui pra mim Eu não sei também Que eu já joguei fora O papelzinho Eu não sei Vende naquela Única lojinha vegana Que vende pasta de dente vegana Na galeria do rock Amo pasta de dente vegana Eu amei Só que eu tenho essa reclamação Pra fazer Porque assim Vantagens e desvantagens A calcinha absorvente Por ter tecidos sintéticos Ela seca muito rápido Tipo muito rápido Você botou ela pra secar Se tá um dia Calor de sol Meu Em algumas horas Ela já tá seca Aí se tá um dia mais úmido No dia seguinte Você já consegue usar de novo O absorvente de algodão Meu Nossa Demora uma vida pra secar E aí eu fico imaginando Que se eu fosse depender Só do absorvente de algodão Ia ser um pouco chato Sabe Ia ter que ter um varal Ia ter que ter muitos Ia ter que ter muitos Ia ter que ter uns 10 preparados Pra sua menstruação Sim Porque eu fico muito menstruada É verdade Eu não demorava Mais pra secar Não posso falar Eu conheci uma pessoa Eu morava com a Pi E ela só usava esse De tecido E ela tinha uns 10 mesmo Ficava tudo lá penduradão Aí na hora de menstruar Já tinha um monte Pronto Talvez eu faça isso ainda Talvez eu compre mais Porque eu realmente gostei Achei muito legal Quero testar quando eu tô Tipo mais menstruada Pra ver como ele se comporta Se segura É Se rola Se dá certo E aí eu Eu tô passando por uma fase Que eu não sei O que aconteceu Na minha fase espiritual De autoconhecimento Que eu não tô gostando Ficar com o negócio Introduzido lá Eu não sei se foi um trauma Por causa do Copinho que eu tava usando Que tava desconfortável E daí foi me gerando Uma coisa ruim Sempre Gente É horrível você ficar com o negócio Enfiado no nosso apê Que é desconfortável É horrível É horrível Não tem Então a minha mãe Eu convenci ela A testar o copinho Quando eu expliquei pra ela Que que era Ela falou Meu Deus Que coisa incrível Eu quero usar E aí ela traumatizou Coitada Porque ela não cortou Ela comprou um enciclo E ela não cortou O tubinho lá No começo Sem cortar Então Mas é que eu acho que minha mãe Deve ser curta como eu É E aí ela falou Ela falou Não Que o negócio me doeu muito Não gostei Me incomodou Ralou minha pê Nananã Eu falei Mãe você deixou o negócio Ralar a sua pê Antes de tirar Pelo amor de Deus Ela vai abrir também Até o óculos lá Gente, você fez um calo Mas gente Veja bem Pra eu buscar Ah, sim Eu já tenho que ir longe Sem aquele rabicó É Nossa, é um duto Não é, mano? Meu amor Eu perguntei Eu tenho que fazer assim Vem, vem Ei, tem alguém aí Então, e aí Minha mãe traumatizou Coitada Porque eu falei pra ela Eu falei Mãe, corta Tenta usar de novo Ela fala Não, eu não quero mais Eu não gostei mesmo Tá tudo bem Porque eu e minha mãe Temos uma pele muito fina Que é uma pele abençoada Maravilhosa É linda Linda Porém sensível Mas é muito sensível E a pele da nossa virilhinha Também é Então Absorvente De pôr na calcinha Flock gel No puedo Dizinho, é sério Eu põe o Flock gel Flock gel É tipo Vai dar um negócio De um centímetro De assadura Na virilha Nossa, assa muito Machuca muito Minha pele Então Não puedo E minha mãe também não Então tadinha Ela se esfolou com o enciclo Ficou traumatizada É não Eu queria dizer também Que eu me esfolei Mas foi assim Duas menstruações Na terceira Eu já não sentia mais nada Não vai ficar aí Se Se mutilando Só porque eu falei Que doeu E depois passou É Doeu pouco Doeu duas vezes A terceira Tava show Então depende Da sua tolerância Eu Ralou um dia Eu já falei Vamos cortar Ah, eu também Né Não sei Ah, sei lá Gente No final das contas Pra mim O que eu gosto mais É de ter opções E ter liberdade Eu acho isso maravilhoso Porque assim Credo Aquela época Que só tinha o externo Descartável E o AB O interno Descartável E tudo descartável Que coisa horrível Tudo descartável Eu amo não gastar dinheiro Com a minha menstruação Mais Ai, isso é incrível Amo Eu lembro que eu odiava Gastar tipo aqueles Trinta, quarenta reais As vezes Todo mês Na farmácia Noturno Sem abas Ou Horrível Mas Se você está vendo Esse vídeo E você ainda não usa O copinho Se você está vendo Se está pesquisando coisas Se está pensando Se você vai testar ou não Se você está vendo